E aí crianças, que bom estar com vocês em mais uma UCP Online. E hoje nós vamos falar sobre heróis. Será que tem criança aí do outro lado que gosta de super-heróis? Qual é o melhor super-herói pra você? É... Homem de Ferro. Por que você gosta do Homem de Ferro? Porque ele solta uma luz. Ele solta uma luz? É, está aqui na mão. Capitão, é... Porque ele tem... Escudo. Ah, ele tem um escudo. O que mais? É... Ele tem uma máscara. Uma máscara. Que legal. Nossa, como você ficou bonito. Não tem a verde. Por que? Porque ele solta um alvoar, e luta no ar, e luta na cidade inteira. Quem é o seu super-herói? Bombeiro! Bombeiro! É mesmo, Matheus! Será o que esse herói da vida real faz? Vamos descobrir? Olá, pessoal! Um abraço aí às crianças do CP de Guiratinga. Meu nome é Leandro. Participei do CP de Guiratinga aí, quando era criança. Deus me abençoou muito aí, na época da Tia Nuzinha, Tio Luiz. Atualmente, estou na igreja 3ª na Cidade de Salmo, no seu diálogo no mar. Atualmente, eu estou no Corte de Bombeiros, aqui de Rondonópolis, no 3º Batalhão, Corte de Bombeiros Militar. Meu nome aqui é Batista. Sou 3º Sargento. Estou há 16 anos na corporação. E dentro disso tudo, o nosso lema é Vidas Alheias, Riquezas Salvar. Vamos falar um pouco das ocorrências. Nós trabalhamos aqui o salvamento. Quando some alguém, se perde. Quando acontece um acidente, a pessoa fica presa ali, em ferragem. A gente vai ali atender, socorrer aquela vítima, tirar aquela pessoa da melhor forma possível, fazer um bom atendimento. Combate a incêndio. Quando pega fogo aí na residência, no comércio. A gente está sempre de prontidão a atender. O APH, quando a pessoa se acidenta. Aí o bombeiro vai lá dar esse atendimento. Quando o seu hospital, acidentou de moto, acidentou de carro, passou mal, caiu, bateu, machucou. O bombeiro está sempre pronto ali para fazer esse atendimento. Diante disso aí, dessas ocorrências que eu falei. Eu vou citar uma ocorrência. Aqui na nossa cidade, dois veículos se colidiram. E aí, uma das pessoas que estavam ali naquele veículo, devido à pancada do veículo, ela veio a perder a consciência. Ficou ali dentro, ali do veículo. A minha viatura, mais uma outra viatura, se conduziu ao local. E a gente começou ali a dar o primeiro atendimento a essa vítima ali dentro. E aí, essa vítima, desacordada ali, a gente fez o primeiro atendimento. Estou do procedimento, mobilização certinha. Então, tirou ele ali, conduziu o hospital. E essa vítima, a gente achou que ela não poderia sobreviver. Uns três anos depois, essa pessoa foi lá no quartel do bombeiro e relatou essa ocorrência. E estava procurando quem que tinha atendido e tal. E aí, ele relatou para a gente lá que ele ficou, realmente, por mais de ano internado. Deu uma fratura na coluna. E hoje, na época lá, três anos depois, ele tinha se recuperado. Estava tudo bem. Assim, foi um Deus na vida dele ali, no primeiro momento ali. Deus que agiu, né? Então, assim, e também tem as ocorrências que nem sempre tem êxito, que nem sempre a gente consegue salvar. Às vezes, por mais que a gente tente, por mais de equipamento que a gente tente, a vontade que a gente tem, não está na nossa mão. A gente faz o nosso melhor, mas acaba se impedindo de ser aquela vida. Então, assim, a gente depende de Deus nas nossas vidas, para nos dar tranquilidade, sabedoria, né? Para atender essas ocorrências. Então, assim, por mais que a gente tenha essa vontade, tenha esse treinamento, tenha esse equipamento. Se Deus não estiver à frente, não estiver conosco, sempre vai ter essa perda, né? E que Deus abençoe e que dê tudo certo aí para vocês. Abraço! Muito obrigado, Sargento Batista, por sua participação aqui na nossa UCP. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Ah, outro herói para muitas crianças dos nossos dias é uma profissão que cuida da segurança das pessoas. Olá, galera da UCP. Eu sou o soldado Monteiro da Polícia Militar. Quero aqui dizer a vocês que é muito legal, que é muito gratificante poder servir, proteger e salvar vidas. Que também é triste quando, por uma circunstância ou outra, o nosso socorro não chega a tempo quando a pessoa mais necessita. Mas reafirmo que sou muito feliz exercendo a minha função e quando sou considerado um herói pela população de bem. Quero também reafirmar a vocês que Jesus é o nosso maior herói, pois morreu naquela cruz para nos dar a salvação da vida eterna. Vamos lá, galerinha, aprender o nosso versículo de hoje. Vamos ler juntos. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20 A. Vamos mais uma vez? Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20 A. Por que o Aquele está com letra maiúscula? Porque se refere ao Senhor. Então, por isso ele aparece de letra maiúscula aqui, tá bom? Louvaremos ao Senhor bem animados com uma música muito cantada, né? Já por um bom tempo. Nós temos a força de Deus. Força de Deus. Vamos lá, todos juntos. Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso Eu não preciso de cristais pra me defender Criptonita não me impede de ser vitorioso Eu não defendo de espinafre pra ter força e poder Eu não invoco os poderes do ar Eu não entrego oferendas no mar É pela força do Senhor Jesus Que eu vou andar na luz Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força Tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força Tenho a força de Deus E nomos e duendes nada podem fazer O Pokémon tem a força, mas é só na TV Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor Harry Potter não me confundiu Na bruxaria que ele mesmo caiu É pela força do Senhor Jesus Que eu vou andar na luz Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força, tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força, tenho a força de Deus Hoje eu gostaria de contar a história pra vocês de um menino chamado Juquinha O Juquinha já estava assim igual vocês, já um pouco cansado, entediado em casa, sem saber mais o que fazer Já que não podia ir pra escola, não podia brincar com seus amigos, já tinha jogado videogame, já tinha feito um monte de coisa e já estava cansado Já tinha brincado com o seu cachorro, o Bolt, o Bolt já estava até cansado de tanto que brincou Então, o Juquinha, não tendo mais nada pra fazer, ele resolveu que era hora de assistir um pouco de televisão Juquinha pegou o controle remoto Começou a zapiar, procura um programa aqui, um programa ali E aí ele parou no telejornal Juquinha começou a ficar preocupado Porque passava reportagem do filho que matou o pai Pensa que não passava reportagem que o político tinha roubado o dinheiro Ou que o político estava brigando com outro político Depois do coronavírus E começou a passar tanta coisa, não tinha nenhuma notícia boa na televisão As pessoas estavam fazendo tudo que era errado Ninguém queria fazer o bem As pessoas estavam matando, fazendo mal pras pessoas que moravam na rua O Juquinha ficou preocupado com o mundo Juquinha, então, resolveu Precisava ajudar a melhorar o mundo em que ele vivia Aí ele se lembrou dos seus heróis Aqueles que ele via na TV e que tinha tantos poderes Se lembrou do Homem-Aranha Que bastou uma aranhazinha pra poder picá-lo E ele ganhar superpoderes Ah, ele era um dos preferidos do Juquinha Porque ele saltava de prédio em prédio Jogava teia pra todo lado Falou, esse herói vai conseguir resolver o problema do mundo Mas aí Juquinha lembrou Ah, o Homem-Aranha, ele tem hora que é tão imaturo Então, menino, vai ter coisa muito complicada O Homem-Aranha não vai conseguir resolver tantos problemas O Juquinha, então, lembrou-se de outro super-herói Quem sabe ele poderia resolver os problemas do mundo Ah, era o Capitão América Falou, ele vai conseguir Esse sim conseguirá resolver todos os problemas do mundo Ele é forte, inteligente Não é tão imaturo quanto o Homem-Aranha Ah, Juquinha começou a ficar desanimado Capitão América nem sabia voar Poderia envelhecer até morrer O Capitão América também não resolveria os problemas do mundo O que ele faria? Falou, ah, quem sabe só dessa vez Nessa única vez as meninas podem ter razão Quem sabe, se quem não vai resolver os problemas do mundo Será a Mulher Maravilha É mesmo, quem sabe, né? Mulher tem um jeitinho para tudo Então, eu acho que a Mulher Maravilha Ela vai conseguir resolver esses problemas do mundo Lembrou que certa vez seu pai mostrou uns quadrinhos antigos A Mulher Maravilha amarrada por umas cordinhas Lutou, levou uma surra de outras mulheres Falou, puxa, a Mulher Maravilha também não vai conseguir resolver os problemas do mundo Ah, o Juquinha já estava ficando, era desanimado Falou, desse jeito não vai dar Mas aí ele se lembrou de um que era muito forte Era o super-homem Não era à toa que ele era chamado de super, né? Ele tinha visão de raio-x Ele voava para todo lado Diferente do Capitão América que não sabia voar O super-man sim, esse voava Era muito forte Puxa, Juquinha mais uma vez ficou desanimado Porque o super-man Ele não podia ficar perto de kriptonita A kriptonita, que é algo radioativo Tirava os poderes do super-man O que que o Juquinha ia fazer? Juquinha já estava a ponto de chorar Pensando que não teria solução para o mundo Mas foi aí que uma luz se acendeu na cabeça do Juquinha Ele recordou um dia que ele esteve na reunião da UCP E ouviu falar sobre alguém muito especial Sabe quem era? Era Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus foi enviado ao mundo E nós conhecemos a história do Natal Jesus veio a esse mundo Nasceu numa manjedoura Cresceu Viveu nesse mundo E mesmo com tantas coisas difíceis que ele viu Ele não pecou Ele continuou santo Ele fez tudo que o Pai determinou que ele fizesse Jesus foi então levado à cruz por amor a mim e a você E Jesus, ele venceu a morte Mesmo morrendo, Jesus não ficou morto Ele ressuscitou Imaginem quanto poder Jesus tinha e tem, né? Juquinha então, relembrou que Jesus é santo Jesus é pacificador Ele promove a paz Onde as pessoas têm Jesus, a paz também está Jesus é fiel Jesus, o salvador da humanidade Aquele que se entregou por cada um de nós É o nosso amigo Apesar de ser o Filho de Deus Ele se importa conosco Jesus que é justo Jesus que é ajudador Juquinha agora estava determinado Sabia que era disso que o mundo precisava Definiu então que passaria a falar de Jesus para as pessoas Puxa, quanto tempo Juquinha perdeu só assistindo desenho E só brincando Sem falar de Jesus para as pessoas Decidiu que daquele dia em diante Levaria Jesus O amor de Jesus Ensinaria o que Jesus pregou Para que o mundo fosse diferente E é isso que eu e você devemos fazer também Levar Jesus às pessoas Só assim o mundo vai ser diferente Como nós vimos hoje Os super-heróis são imaginação E é muito bom a gente curtir essa fase de imaginação Mas mesmo os heróis da vida real Como os policiais, os bombeiros Que lutam tanto para salvar, para proteger vidas Muitas vezes eles não conseguem salvar todas as pessoas Estar em todos os lugares Diferente de Jesus E por isso Jesus deve ser o nosso herói O herói das nossas vidas Ele é o verdadeiro herói Nós devemos sempre lembrar disso, tá bom? Vamos abaixar nossa cabeça Fechar os nossos olhos E orar com a pequena Gabriela Vamos orar, crianças Papai do céu Obrigado pela minha família Obrigado pela minha família Obrigado pela casa Obrigado pelo Senhor Todo mundo do Senhor Então, por favor Você pode cuidar cada um Das vidas do Senhor Não deixe de cada um contato Na vida de Jesus Amém Vamos recitar o nosso moto Com as crianças que tem aí participado do culto infantil Então vamos lá Batalhando por Cristo Lutando por amor Sobre o soldado do nosso Senhor Vamos aprender duas brincadeiras bem fáceis Você vai precisar de papel picado, né? Aqui no caso eu peguei verde que vai ser a nossa criptonita E canudo, tá? Pode ser canudo descartável Aqui a tia pegou um dos copos de leite mesmo Que é o que tinha Então, o Wagner vai fazer aqui Só de demonstração A ideia é pegar a criptonita E pôr pra lá E a Ana Júlia vai fazer pra cá Vamos ver quem vai ajudar mais o Superman Tirando as criptonitas, tá bom? Então vamos ver Pera aí, um, dois, três Wagner na frente Vitória do Wagner Aê! Entenderam só? Facinho Façam em casa A nossa outra brincadeira Você precisa colocar num papel Eles não sabem o que tá escrito no papel Tinha o olho que escreveu, tá bom? Aí eu vou colocar na testa da Ana Júlia E ela vai fazer pergunta pro Wagner Pra ela tentar descobrir qual é o herói que tá na testa dela Então olha só Pode perguntar, Ana Júlia Voa Sim, ele voa Esse herói voa, crianças Ó, o Wagner diz que voa É menina? Não Não é menina Usa um escudo? Depende Às vezes sim Já sabe, Ana Júlia? Não Quer perguntar mais uma coisa? Não, não sei Não sabe? Você aí de casa, se não tivesse visto, teria acertado? Era o Lanterna Verde A Ana Júlia fez três perguntas e não acertou Agora vamos ver se o Wagner vai acertar o dele, hein? Olha lá, Wagner, pras crianças descobrirem Pode perguntar pra Ana Júlia É menina? É Faz parte dos brincadores? Sim Usa armadura? Sim Homem de ferro Isso, então o Wagner ganhou a brincadeira Você pode brincar aí também, tá bom? Antes de terminar esse momento Eu gostaria de agradecer a todas as crianças que participaram conosco Um beijo, Marcos Túlio A Gabriel, o Isaac, o Guilherme Também ao Davi, que está lá em Niterói Que participou conosco E ao pequeno Matheus, que está em Recife Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Agradecer o Robson, nosso policial da tarde Também o bombeiro, o Batista Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês E gostaria de agradecer a você Que tem feito companhia toda tarde E tirado esse tempo pra aprender do Senhor É sempre importante ter tempo pra Deus Aprender mais do Senhor E é por isso que nós convidamos você a estar semana que vem Porque a nossa reunião já está sendo preparada E ela será imperdível, tá bom? Aguardo todos vocês Até a próxima! Tchau!